A questão 14 agora é na área da termologia, na área das trocas de calor. E ela diz assim, uma pessoa entrou numa lanchonete e pediu dois refrigerantes, um sem gelo, a temperatura de 25 graus, e outro gelado, a temperatura de 5 graus. Ela preencheu um quarto da capacidade de um copo grande com refrigerante sem gelo e terminou de completar o copo com refrigerante gelado. Desprezando as trocas de calor, que não sejam entre os líquidos, determine a temperatura final de equilíbrio térmico do refrigerante. Portanto, vamos então organizar a questão da seguinte forma. Imaginemos que este aqui seja o tal copo. E aí eu vou colocar um quarto deste copo com... Olha lá, vamos pegar bem as informações. Ela preencheu um quarto da capacidade do copo com refrigerante sem gelo. O refrigerante sem gelo é aquele que está a 25 graus. Então, ele colocou, vamos dizer assim, uma massa M sobre 4 do tal refrigerante a 25 graus. E completou o restante, se isto aqui é um quarto, o restante, evidentemente, são três quartos. Então, ele colocou uma massa 3M sobre 4, ou 3 quartos GM, a 5 graus com refrigerante gelado. Até completar o copo. Evidentemente, se nós temos líquido a 25 graus, sendo misturado com líquido a 5 graus, haverá troca de calor, daquele de maior para o de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico seja estabelecido. E a proposta do problema é justamente obter essa temperatura de equilíbrio térmico da mistura. Bom, nós então podemos resolver o problema utilizando o caminho tradicional. E qual seria o caminho tradicional? Como a questão despreza as perdas para o ambiente, todo o calor cedido por uma substância é integralmente recebido pela outra. Então, nós vamos escrever que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Ué, por que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero? Esta substância, não há dúvida, a de temperatura mais alta cedeu o calor. Esta de temperatura mais baixa recebeu. Como não houve perda, o problema despreza essas perdas, este número, o calor cedido, e este número, o calor recebido, são iguais. Então, eu tenho ali dois números iguais. O que uma cede, a outra recebe. Só que há um detalhe. O calor cedido por uma substância é uma medida negativa. Já o calor recebido por uma substância é uma medida positiva. Portanto, eu tenho ali dois números que são iguais. Um é negativo, o outro é positivo. Quanto é que dá a soma de dois números iguais em que um é negativo e o outro é positivo? Dá zero. Essa é a razão de termos escrito essa expressão. No caso aqui, as substâncias estão ganhando ou perdendo calor sem mudar de estado físico. Elas permanecem no mesmo estado físico. Esse processo é denominado transformação sensível. Então, nós temos aqui transformações sensíveis. E como se mede o calor recebido ou cedido por uma substância durante uma transformação sensível? Nós vamos fazer uso da expressão Q igual a MCΔθ. Esta é a forma de medir a quantidade de calor que uma substância ganha ou perde num processo em que sua temperatura varia, numa transformação sensível. Lembrando que M é massa e C é calor específico da substância em questão. Massa, calor específico, variação de temperatura. Portanto, no lugar de Q, vamos escrever MCΔθ na primeira expressão mais MCΔθ na segunda expressão igual a zero. Vamos substituir os dados. Quem cedeu o calor nesta questão? Sempre aquela de temperatura mais elevada. Portanto, esta primeira substância aqui. Qual é a massa? M sobre 4. Qual é o calor específico desta substância? Não sei. Vou chamar esse calor específico de C. M vezes C. O que é Δθ? É a variação na temperatura. E como é que se calcula qualquer variação em física? É final menos inicial. Variação é final menos inicial. Então veja, esse líquido inicia o processo com quantos graus? 25. E termina com quantos? Não sei. A variação será? Não sei. Será X menos 25. A variação, tome cuidado aqui, é X menos 25. Ah, Eduardo, tem problema se eu escrever 25 menos X? Tem. 25 menos X não é a variação. A variação é final menos inicial. Então essa é a maneira de escrever. Mas, agora vamos lá para outra substância. Para aquela que recebeu o calor. E quem é que recebeu o calor aí? Aquela de menor temperatura. Qual é a massa? 3M sobre 4. Como é a mesma substância, o calor específico é o mesmo. Eu não sei qual é. Nós chamamos de C. E a variação da temperatura? Mesma coisa. Ela começou com 5 graus e terminou com o valor desconhecido. Queremos calcular. A variação, portanto, será X, o valor desconhecido, menos 5. Vamos colocar lá com cuidado. X menos 5. Tudo isso igual a zero. Tudo isso igual a zero. Bem, nós podemos observar que existem alguns fatores comuns que permitem a simplificação. Quais seriam esses fatores comuns aí? O M e o C. Nós vamos simplificar. Nós vamos dividir o lado de cá. Por M e C. Por M e C. E o zero dividido por M e C. Vai continuar dando zero. Então nós ficamos com X menos 25 sobre 4. mais 3 que multiplica X menos 5 sobre 4 igual a zero. Vou recapitular. Eu dividi por MC, dividi por MC e dividi o zero por MC. Aqui ficou o X menos 25 sobre 4. Aqui ficou o 3X menos 5 sobre 4. E lá ficou o zero. A outra simplificação que nós podemos fazer aí é a simplificação do 4. Nós podemos simplificar o 4. Zero dividido por 4 continua dando zero. Então nós ficamos com X menos 25 mais aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 3X menos 15 igual a zero. Finalmente teremos X mais 3X 4X menos 25 com menos 15 menos 40 que é o a zero. Transferindo o menos 40 para o lado de lá do sinal de igual teremos 4X igual a 40. 4X igual a 40. Portanto, X igual a 10 graus que responde adequadamente a nossa questão. Então, o equilíbrio dessa mistura vai se dar em 10 graus. Vamos olhar as alternativas que nós temos? O 10 aparece aqui na letra B de bola que responde a questão. Temos nesse momento essa questão entrando na parte relativa a gases perfeitos. O enunciado faz uso das informações daquilo que ocorre no interior de uma usina nuclear. Ele diz que num reator a energia liberada na fissão de um grama de urânio é utilizada para evaporar essa massa de água 3,6 vezes 10 a quarta quilos na temperatura de 227 graus e sob pressão uma pressão violenta de 30 atmosferas. Esse vapor é utilizado para movimentar a turbina que vai gerar energia elétrica. Lembrando que a função da usina nuclear é a produção de energia elétrica em última escala. Admita que o vapor d'água apresenta comportamento de gás ideal. Então, ele dá a dica nessa linha de que você está trabalhando com um gás ideal, um gás perfeito. O volume de vapor d'água em litros gerado a partir da fissão de um grama de urânio corresponde a quanto? E ele me dá o valor daquela constante R dos gases perfeitos. Então, ele está dizendo o seguinte, lá dentro da usina a fissão de um grama de urânio libera calor suficiente para fazer com que toda essa massa de água aqui, que seriam 36 mil quilos, 36 toneladas de água, se converta em vapor a 227 graus. Uma questão que vale a pena abordar aí é o fato da água estar a 227 graus, que pode parecer estranho para alguns. não faz mal nenhum lembrarmos que a temperatura de vaporização da água depende da pressão a que ela se encontra. Ao nível do mar, onde nós temos pressão de uma atmosfera, a água sofre um processo de vaporização a 100 graus Celsius. se a pressão sobre a água aumenta, como acontece, por exemplo, dentro das panelas de pressão, essa temperatura de ebulição se torna maior. Lá nas panelas de pressão, devido à maior pressão sobre a água, ela vai entrar em ebulição a cerca de 130 graus, aproximadamente. numa usina nuclear, naquele compartimento, a água é mantida sob uma pressão muito alta, o que faz com que ela consiga ainda se manter no estado líquido a temperaturas bastante elevadas. Neste caso, ela só vai vaporizar a 227 graus. Então, o elemento pressão é o elemento fundamental para que o processo se dê a essa temperatura. Eu quero saber qual é o volume de vapor que nós vamos obter em litros a partir da vaporização dessa massa de água. Bom, nós temos aí um franco processo de mudança de fase em que a água se transformou em vapor e o volume de vapor poderá ser obtido fazendo uso da chamada equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron, na sua forma habitual, é apresentada em PV igual a NRT. Como a nossa proposta é a obtenção do volume, nós vamos dizer que V, o volume, será NRT sobre P. Nós vamos transferir o P para o lado de lá. E aí, vamos fazer uso dos valores que nos foram fornecidos no problema. O volume de vapor obtido será, vamos lá, o que que seria N na nossa expressão aí? O N nessa expressão, ele representa o chamado número de mols. E este é um aprendizado que vem lá da química, que evidentemente nós vamos recordar aqui. eu determino o número de mols, N, fazendo a razão entre a massa disponível da substância e a massa molecular, ou o mol. Então, essa é a maneira, esse é o caminho para se determinar o número de mols. A massa disponível da substância comparada com a sua massa molecular. A substância que nós estamos utilizando no presente problema é a água. Água. H2O. A fórmula molecular da água é bastante conhecida de todos. O elemento oxigênio, ele tem massa molecular 16 gramas. 16 gramas. O H2, 2 gramas. Se eu aqui tenho 2 gramas, o hidrogênio, o elemento H, hidrogênio, ele tem massa molecular 1 grama. Como eu estou trabalhando com H2, eu tenho 2 gramas. 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. Eu tenho como massa molecular 16 gramas. Então, o M, eu já preenchi ali a minha expressão. E o que é o M que aparece ali? O M é a massa d'água disponível. Ele informa no problema que a massa d'água disponível é de 3,6 vezes 10 elevado a quarta quilos. Está lá no enunciado. Eu aí preciso tomar esse primeiro cuidado. A massa molecular está expressa em gramas. Então, a massa disponível da substância deverá vir expressa em gramas também. No entanto, observem que ela está em quilograma. Esse não é um problema para nós. Nós todos sabemos bem já, mas estamos de qualquer forma reforçando isso aqui, que o prefixo quilo ele aumenta a unidade mil vezes. Ele corresponde a três casas decimais, a três zeros. Corresponde a três zeros. Então, se eu vou tirar esse prefixo quilo, esses três zeros eu vou trazer aqui, para o expoente da potência. Portanto, a nossa massa de água ficará 3,6 vezes 10 elevado a 7 gramas. Agora, eu tenho a massa de água expressa em gramas. 3,6 vezes 10 elevado a 7. Eu vou apenas consertar aqui, porque eu falei na massa molecular corretamente e na hora que escrevi ali, escrevi por alguma razão o valor diferente. A massa molecular do H2 é 2, 2 gramas, a massa molecular do oxigênio 16. 16 com 2 são 18 gramas, 18 gramas. Então, vamos fazer esse ajuste aqui, 18 gramas. Nós temos, então, 3,6 vezes 10 a 7 dividido por 18 para encontrarmos o número de mols. Podemos, se quiser, simplificar aquela operação, olha aqui, eu vou tirar a vírgula, vou tirar a vírgula e aí vou ficar com 36. Porém, porém, essa vírgula que eu tirei aqui, eu tiro também aqui uma casa na potência de 10. Fiquei com 36 vezes 10 elevado a 6. E aí facilitou o meu processo operatório. Por quê? 36 dividido por 18, eu vou concluir que N é igual a 2, 36 dividido por 18, 2 vezes 10 elevado a 6. Esse é o número de mols, N, que eu preciso para começar a fazer uso da equação de Clapeyron. N 2 vezes 10 elevado a 6. 2 vezes 10 elevado a 6. R é a constante dos gases. Ele me manda usar o valor 0,08. Ele deu essa informação para a gente no problema. 0,08. E T é a temperatura que se encontra o gás. Essa água vai se converter em vapor a 227 graus Celsius. E aí você vai tomar um cuidado muito grande. Quando trabalhamos com gases, nós trabalhamos com a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin. Observe que ele deu a temperatura em Celsius. e como é que eu faço essa conversão de Celsius para Kelvin? Eu somo 273, 273. Eu vou repetir porque isso é importante. É um ponto perigoso na questão. Toda vez que trabalharmos com gases, trabalhamos com a temperatura expressa em Kelvin. como ele deu em Celsius eu preciso fazer a conversão 227 graus Celsius que foi o que ele forneceu. Eu vou somar com 273. Eu vou somar com 273. Então esta soma aí vai resultar no valor 500 227 graus Celsius são 500 Kelvin. Então esta é a maneira de converter Celsius para Kelvin. Tudo isto dividido pelo valor da pressão que ele informou no enunciado de 30 atmosferas. Então o maior trabalho nesta questão consistia exatamente em substituirmos os valores adequados aí. Evidentemente buscando esses valores. A partir daqui o que nos resta a fazer são contas. E como resultado desse processo vamos olhar lá as alternativas essa alternativa que vai responder que vai resultar no valor apropriado é essa aqui 267 2,67 vezes 10 elevado a 6. Portanto dispondo desses valores nós que tivemos a oportunidade de fazer as operações anteriormente chegamos aqui ao valor 2,67 vezes 10 elevado a 6 litros que corresponde portanto a alternativa B como já havíamos visto lá anteriormente alternativa B responde aí a nossa questão que vejam exigiu aí alguns cálculos e alguns conhecimentos exigiu que o candidato lembrasse como é que se calcula o número de mols a conversão aí de quilograma para grama a conversão da temperatura Celsius para a temperatura Kelvin então era uma questão que exigia um conhecimento prévio do candidato bastante significativo bastante expressivo e na nossa sequência a questão que vem aí a seguir é uma questão ligada à área da hidrostática mais especificamente as chamadas máquinas hidráulicas o texto então diz lá observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica na qual as forças F1 e F2 atuam respectivamente sobre os êmbolos do cilindro 1 e do cilindro 2 a máquina hidráulica ou a prensa hidráulica é um dispositivo que tem como finalidade básica transmitir e geralmente ampliar forças nós temos esses dois recipientes que apresentam uma ligação entre si então nós os chamamos os identificamos como vasos comunicantes há um êmbolo apoiado nesse líquido 1 da mesma forma há um êmbolo apoiado no líquido 2 se você tem dificuldade de entender o que é êmbolo vamos pensar numa seringa daquelas tradicionais de aplicação de injeção há aquela borrachinha que é usada para empurrar o líquido que vai ser injetado aquela borrachinha é o êmbolo então eu tenho aqui esses dois recipientes se comunicando êmbolo na superfície do líquido 1 êmbolo na superfície do líquido 2 a máquina hidráulica funciona de forma que ao aplicar uma força no êmbolo 1 esse êmbolo empurra este líquido para baixo e o líquido empurra aquele êmbolo para cima então a força aplicada do lado de cá é transmitida para o lado de lá a grande questão das máquinas hidráulicas está ligada ao chamado teorema de Pascal ao princípio de Pascal Pascal observou que quando você aumenta a pressão sobre um ponto qualquer de um líquido e ao empurrar esse êmbolo para baixo eu estou aumentando a pressão aqui ela aumenta igualmente em todos os demais pontos desse líquido o aumento da pressão em 1 acarreta um aumento da pressão em 2 um igual aumento de pressão em 2 então o primeiro ponto nosso aqui é o aumento da pressão no êmbolo 1 é igual ao aumento da pressão no êmbolo 2 e quem é o responsável pelo aumento da pressão no êmbolo 1 a força F1 quem é o responsável pelo aumento de pressão no êmbolo 2 é a força transmitida para lá admita que os êmbolos estejam totalmente preenchidos por um líquido o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do 1 o volume do 2 é 4 vezes o volume do 1 cuja altura é o triplo do cilindro 2 a razão F2 F1 entre as intensidades das forças quando o sistema está em equilíbrio então vejam que se eu empurro o êmbolo 1 para baixo o líquido empurra o êmbolo 2 para cima para que o sistema fique em equilíbrio a força F2 aplicada aqui deve neutralizar essa força que o líquido está fazendo aqui uma neutralizando a outra ele permanecerá em equilíbrio ele não vai nem subir e nem descer então na verdade essa força F2 é igual a força que o líquido transmitiu para o êmbolo 2 bem nós já havíamos escrito que o aumento da pressão no lado 1 é igual ao aumento da pressão no lado 2 vamos dar continuidade aí a nossa expressão quem está fazendo aumentar a pressão no lado 1 é a força F1 quem está fazendo aumentar a pressão no lado 2 é uma equivalente a força F2 então nós poderíamos escrever assim F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2 F1 é a força aplicada no êmbolo 1 A1 é a sua área lembrando que força sobre área é pressão F2 é a força no êmbolo 2 A2 é a área desse êmbolo 2 como ele pede para fazer a razão F2 F1 tome cuidado ele pede F2 F1 então eu vou passar o F1 para lá o A2 para cá portanto eu vou escrever aqui em cima que F2 sobre F1 que é a proposta do problema olha se o F1 foi para lá e o A2 veio para cá como é que ficou a nossa razão aqui A2 sobre A1 então eu vou retomar a figura eu preciso descobrir quanto é essa área aqui seria A1 quanto é esta área aqui que seria A2 o caminho para poder descobrir alguma coisa sobre as áreas está aqui nessa informação ele diz que o volume do cilindro 2 aquele volume lá é 4 vezes o volume do cilindro 1 o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1 nós vamos escrever isso aqui o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1 e qual é o caminho para a determinação do volume de um cilindro se eu tenho um cilindro olha lá tenho representado aqui o volume do cilindro é área da base área da base vezes a altura dele volume do cilindro é área da base vezes a altura então nós vamos escrever a2 vezes a altura 2 igual a 4 vezes a1 vezes altura 1 o problema deu lá também o relacionamento entre as alturas 2 e 1 nós precisamos voltar altura 2 ele chamou simplesmente de h altura 1 ele chamou de 3h altura 2 é h altura 1 é 3h nós vamos fazer essa substituição então vai ficar a2 vezes h igual a 4 vezes a1 no lugar de a1 nós vamos colocar 3h isto vai nos permitir simplificar h com h e dessa maneira trazendo o a1 para o lado de cá ficamos com a2 sobre a1 a2 sobre a1 igual a 4 vezes 3 igual a 12 igual a 12 ora a razão entre as forças pedida no problema é igual a razão entre as áreas 2 e 1 e a razão entre as áreas 2 e 1 é 12 portanto essa razão será 12 nós vamos então verificar nas alternativas se temos lá alternativa 12 temos sim ela aparece aqui na letra E então vamos registrar a letra E como a questão correta e aí nós concluímos a realização desse conjunto de questões esperamos que vocês tenham aproveitado bastante todos esses detalhes que tivemos aqui e num próximo encontro avançaremos mais aí nessa nossa forte preparação para principalmente o concurso do ENEM através dessa valiosa ajuda que você está recebendo aqui do gabarita ENEM até o próximo Música 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 Música